Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, porque agora são 9h40min da manhã, falta 20 minutos para as 10h da manhã, e hoje é sábado, sábado dia 27 de julho de 2024, hoje. Estou em São Paulo novamente, andando aqui em São Paulo, aqui em Avenida Bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, e hoje eu vou gravar um vídeo andando na Avenida dos Bandeirantes novamente, aqui é quase o final dela, o número 6000 mais ou menos, número 6000, vou andar até o início dela, aqui é o número 6000, vou andar até o início dela, até o bairro do Itaimbibi, lá na esquina da Rofunchal, de repente eu gravo mais um pouco em algumas ruas próximas ali da, no bairro do Itaimbibi. Continua assistindo o vídeo, não se esqueça, por favor, de comentar, fazer um bom comentário aqui nos meus vídeos, de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, comenta um bom comentário e dá um like para ajudar a fortalecer o meu canal, valeu, muito obrigado, agradeço de coração, e é o seguinte, a gente, agora está fazendo 21 graus, está quente hoje, novamente, calor, 21 graus, está marcando um termômetro, um relógio ali, aquele relógio ali da Avenida aqui, Avenida dos Bandeirantes, certo, aqui da capital de São Paulo, então até daqui a pouco, fui que eu estou, vou começar a andar, a descer, para lá, sentido, do bairro Itaimbibi, zona sul, zona sul de São Paulo, valeu, continuo assistindo o vídeo, eu vou gravando em várias partes, em vários pedaços, várias partes, e será um vídeo de mais ou menos, no máximo, uns 30 minutos, mais ou menos, porque estou gravando em formato 4K, Ultra HD, 60 frames por segundo, é o 4K, valeu, obrigado, fui, até daqui a pouco. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, vou mostrar para vocês a placa aqui, Avenida dos Bandeirantes, está vendo aqui, escrito aqui, Avenida dos Bandeirantes, e é o seguinte, meus amigos, está escrito aqui, Avenida dos Bandeirantes, e bem pequenininho, ali do lado, é escrito Saúde, 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 é Distrito Saúde, certo, aqui eu gravei agora há pouco ali, número 6.000, no viaduto ali, há umas 3 quadras, 3, 4 quadras antes, assim, virando a esquerda para lá, é a igreja de São José Itadeu, onde eu fui batizado, inclusive, ali tem a estação do metrô São Judas, né, há umas 3 quadras, 3, 4 quadras à esquerda, indo para lá, ali é o viaduto, que eu gravei agora há pouco, e aqui já é número 5.751, da Avenida dos Bandeirantes, certo, é Distrito Saúde, onde eu fui batizado aqui, onde eu nasci, aqui, Distrito Saúde, aqui em zona sul de São Paulo, e é o seguinte, meus amigos, continuem assistindo o vídeo, que eu estou andando trabalhando, aqui já é número 5.751, até daqui a pouco. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui na Avenida dos Bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, meus amigos, Avenida dos Bandeirantes, o fronteiro central é todo arborizado, cheio de árvores lindas e maravilhosas, árvores grandes, bonitas, frondosas, algumas, algumas com flores, com essas flores rosas, eu passei ali para trás, ali, umas 3 quadras anteriores, ali, tinha duas bem grandes, eu acabei de não gravar, agora eu vou gravar mais árvores dessas aqui, essa aí tem poucas flores, e meus amigos, aqui já é número 4.700, aquela hora que eu gravei ali em cima, ali, o estado viaduto era 5.700, já andei número 1.000, já andei 1.000 já, e naquele lado esquerdo ali, onde tem aquele prédio grande, cinza, lá, aquele muro cinza, também naquele muro cinza, lá na frente do lado esquerdo, ali já é o muro do aeroporto, o aeroporto de convonhas, e meus amigos, eu irei gravar, eu irei atravessar depois dessa avenida, ali na frente, essa avenida dos Bandeirantes, e gravar um avião pousando, para vocês verem, assistir, ver o que vocês gostam, e ali, aqueles três prédios ali, cinza com o topo azul, está escrito ali, voar, voar, voar aviation, voar aviation, voar aviation, aí é o aeroporto, valeu, obrigado, fui, até daqui a pouco, eu estou andando e trabalhando, continua assistindo o vídeo, então meus amigos, continuando o vídeo aqui, número 4.000, aqui é o número 4.000, da avenida dos Bandeirantes, número 4.000, da avenida dos Bandeirantes, a gente está aqui em cima do viaduto, em cima da avenida dos Bandeirantes, ao lado do aeroporto de Congonhas, e vou gravar um avião pousando aqui, ele está chegando ali, aí ele passa aqui bem baixinho, já com o trem de pouso armado, os pneus abaixados, já para pousar, ô louco meu, essa moto está mais rápida que esse avião, pousou, pousou, até daqui a pouco, então meus amigos, gravar mais um avião pousando aqui, vocês gostam de assistir, eu sei que vocês todos gostam de assistir, o avião voando baixo, pousando no aeroporto, olha aí, olha aqui, olha aí, da hora, gostou né, então, gostou meus amigos, está assistindo meus vídeos, então por favor, se inscreva no meu canal, não se esqueça de se inscrever, por favor, comenta, faz um bom comentário, dá um like, e compartilha com os seus amigos, os meus vídeos e o meu canal, e meus amigos, é o seguinte, esses dias atrás, eu gravei um vídeo, andando aqui na Avenida dos Bandeirantes, comecei lá do número 2000, foi até o início, depois eu retornei, aí foi o finalzinho do vídeo, que eu gravei os aviões pousando aqui, hoje está sendo no início, início do vídeo, que agora já está completando, seis, sete minutos, oito minutos de vídeo, oito minutos de vídeo, então, é o início, depois, agora eu não vou mais gravar o avião, porque eu não vou andar, lá para o final, digo, lá para o início, aqui é o número 4000, estou indo para o início, da Avenida dos Bandeirantes, até o número, até o início, até o início, lá na esquina da Rua Fuchal, eu morro do time bebê, assim como eu falei, logo no início do vídeo, então, aqui é a Avenida dos Bandeirantes, é uma das avenidas mais famosas, mais, padaladas, mais conhecida, mais falada, mais importante, daqui, na cidade de São Paulo, porque tem, o nome dos Bandeirantes, e eu, eu acho que eu tenho, eu tenho o DNA dos Bandeirantes, do, o sangue dos Bandeirantes, porque os Bandeirantes eram, era, era o, o, os Bandeirantes eram desbravadores, andava, andava pelas cidades, andava pelas trilhas, pelas ruas, pelas avenidas, e assim, e pelas matas, pelos parques, pelas florestas, eles andavam, andavam, andavam desbravando, e começando a ajudar, a nossa cidade de São Paulo, ao progresso, é, foram os Bandeirantes, aqui, na cidade de São Paulo, viva os nossos Bandeirantes, que começou, aí, iniciou, aqui, a minha cidade de São Paulo, onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu amo, a minha cidade de São Paulo, viva São Paulo, viva os Bandeirantes, viva a Avenida dos Bandeirantes, valeu, muito obrigado, e fui, até daqui a pouco, então, meus amigos, continuando o vídeo, aqui na Avenida dos Bandeirantes, olha só, que árvore linda, toda, cheia de flores, toda florida, meus amigos, já estou aqui, no número, 3588, ali no Rei do Óleo, ali ó, 3588, da Avenida dos Bandeirantes, e olha só, como está linda, essa árvore, toda florida, e hoje o dia, está bonito também, não está muito, não está alumbrado, mas, não está, o céu é bem azulzinho, mas está bom, está limpo, não está chovendo, então, até daqui a pouco, fui, que eu estou andando e trabalhando, lá embaixo, tem mais duas, bem grande, bem florida, bem frondosa, bem bonitona, tem bastante árvores bonitas, aqui na Avenida dos Bandeirantes, até daqui a pouco, fui, que eu estou andando e trabalhando, então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, acabei de passar ali embaixo do viaduto dos Bandeirantes, ali ó, na Avenida dos Bandeirantes, aqui a Avenida dos Bandeirantes ainda, Avenida dos Bandeirantes, aqui já é número 2800, e logo ali na frente, no número 2000, vou passar por baixo da Avenida, da Avenida Santo Amaro, o viaduto ali que passa, onde tem a viaduto, onde tem a Avenida Santo Amaro, que eu já gravei muitas e muitas vezes, aqui para vocês, na zona sul, e aqui é o bairro Campo Belo, meus amigos, tem uma loja de moto aqui, da Xinerai, conhece? É Xinerai Elétrica, Xinerai Elétrica, e é o seguinte, meus amigos, aqui tem uma pracinha, tem uma pracinha que eu vou gravar, não vou gravar não, vou tocar uma musiquinha para vocês, uma música, um som, um som estilo asiático, porque é de bambu, porque tem uns bambus aqui, onde vocês podem, fazer um somzinho, fazer uma música, então é uma música, que eu irei fazer aqui, de minha autoria, uma música para vocês ouvirem, É a música do bambu, é o som dos bambus, do bambu, que eu quero... tchau, 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 Tchau. Valeu, obrigado e fui até daqui a pouco. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui na Avenida dos Bandeirantes. Avenida dos Bandeirantes. Aqui já é o número 1515, meus amigos. O número 1515 da Avenida dos Bandeirantes. Estou chegando no início dela ali. No início, eu falei, ali na esquina da Rufunschau. Gravatei ali na... Gravar não, andando, né? Estou andando. Andando, andando. E olha só como essa Avenida dos Bandeirantes é bem arborizada, meus amigos. A Avenida dos Bandeirantes é bem arborizada. Bastante árvores lindas. Frondosas. Árvores com muita saúde. Frondosas, lindas e maravilhosas. Olha só o canteiro central ali. Entre o canteiro central e do lado de cada... Dois lados. Dois lados. A Avenida dos Bandeirantes. Aqui na cidade de São Paulo, Zona Sul. Meus amigos, aqui já... Eu passei ali da... Antes um pouquinho da Avenida Santamaro. Eu passei por baixo do viaduto ali. Hoje tem a Avenida Santamaro, que eu falei pra vocês. Número dois mil. Número dois mil. Aqui é número 1515. Sabe o que eu falei? Antes um pouquinho era o bairro do Campo Belo. Aqui já é o bairro do Itaim Bibi. Itaim Bibi. É o bairro do Itaim Bibi. O bairro do Itaim Bibi é bem arborizado. Bastante árvores. Bastante verde, natureza. Tem bastante trânsito. Trânsito intenso de veículos. Mas tem bastante pracinhas. E bem arborizada. As ruas. Então, meus amigos, daqui a pouco fui que eu estou andando e trabalhando. Estou andando e trabalhando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal. Por favor, se inscrevam. Se inscrevam. Comenta aí, dá um like. E até daqui a pouco. Estou andando na Avenida dos Bandeirantes. Avenida dos Bandeirantes. Aqui é o Itaim Bibi. O bairro do Itaim Bibi. Então, meus amigos, estou continuando no vídeo aqui na Avenida dos Bandeirantes. Aqui já é o número 1250. Esses dias atrás eu passei aqui do lado desse restaurante aqui. Ele tem uma arquitetura bonita, né? Número 1051. Número 1051 da Avenida dos Bandeirantes. É o Rancho Português. Rancho Português. É bonito esse prédio aí. Esse restaurante, né? A arquitetura desse restaurante aí. Muito bonito. Então, aqui é o número 1051 da Avenida dos Bandeirantes, meus amigos. Estou andando e trabalhando. Aqui já é Itaim Bibi. O bairro do Itaim Bibi. Esse restaurante aí é o Rancho Português. Rancho Português. Bonito, bonito. Arquitetura bonita. Rancho Português, né? É o Rancho Português. Rancho Português. Tem umas janelas bonitas. As janelas estilo português. Arquitetura portuguesa. Arquitetura de Portugal. É o Rancho de Portugal. O Rancho Português. Aqui ele tá em Bibi. E ali do lado, aqui do lado, na próxima esquina tem uma churrascaria gigante. É a Jardineira. É a Jardineira ou a Jardineira? A Jardineira. Acho que é a Jardineira, né? A Jardineira Grill. Restaurante... Restaurante não. Aí é a churrascaria. Churrascaria. Número 1001 da Avenida dos Bandeirantes. Churrascaria. Então, meus amigos, tô andando e trabalhando. Continua assistindo o vídeo. Se você está assistindo meus vídeos aqui no meu canal, é inscrito. Por favor, assista o vídeo do início até o final. Assiste o vídeo do início até o final. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Compartilha meus vídeos no meu canal. Aqui na internet. Muito obrigado e fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui na Avenida dos Bandeirantes. Já estou aqui no início da Bandeirantes. Na Avenida dos Bandeirantes. Outro dia atrás aqui eu gravei até aqui no início. Não cheguei até a gravar. Não cheguei a gravar essa concessionária aqui da Porsche. Aqui é a concessionária da Porsche. Pra você comprar um Porsche. Um Porsche aqui mesmo. Aqui na Avenida dos Bandeirantes tem o Porsche. Pra você comprar. Um Porsche. Aqui na esquina da Rua Tenerife. Então, meus amigos, aqui já é o início da Avenida dos Bandeirantes. É número 400. Ali na esquina da Ruchal já é número mais ou menos 100. Número 100 e pouco. Eu vou gravar somente até aqui na Rua Funchal. Até na esquina da Rua Funchal, que é o início. Depois da Rua Funchal ali não tem muitos comércios. Porque depois da Rua Funchal ainda tem ainda um pedacinho, uma esquina. Então, essa é a última parte do vídeo de hoje. E a última parte porque é o seguinte. Hoje eu vou gravar. Estou gravando esse vídeo curto hoje. Porque ontem eu gravei um vídeo muito longo. E demora muito. Ontem eu gravei um vídeo no Parque do Carmo. E é o seguinte. Foi um vídeo muito longo, de 50 minutos. Aqui é a KTM. Concessionária KTM. As motos KTM aí, ó. KTM. É a KTM. Olha a KTM aí, ó. KTM. Bonitona, hein. KTM. Isso aí é a cross, é a cross. É a cross. Então, é o seguinte aí, ó. Como eu falei pra vocês. Eu gravei ontem o Parque do Carmo, né? A festa das cerejeiras. Aí foi 50 minutos. Só pra gravar no meu computador foi quase uma hora. Aí depois pra editar, mais umas 4 horas. Somente pra editar o vídeo, entendeu? Depois pra gravar no YouTube, só ficou pronto a noite. Eu voltei até uma tardinha. A tarde pra mim poder gravar pra não ficar muito tempo, né? Quer dizer, não ficar muito tempo não. E não ir dormir tarde. Certo? Terminei de gravar. Acho que já era umas 8, 9 horas da noite, se eu não me engano. Então é o seguinte. Hoje eu estou gravando um vídeo mais curto. Porque eu estou gravando no formato 4K. Ultimamente, esses dias. Eu resolvi gravar mais no formato 4K, meus amigos. Fica melhor o vídeo, né? O visual fica melhor. Dá pra fazer. Até a placa aqui, ó. Dá pra você enxergar melhor, ó. As placas dá pra você ler. No 1080p, eu percebi que às vezes umas placas assim, ó. Não dá nem pra você ler direito. Fica meio embaçado. No 4K dá pra você até ler as placas, ó. Mesmo estando um pouco distante. Olha lá. Então, a esquerda ali, meus amigos. Vai pro Brooklyn, ó. Avenida Luiz Carlos Berrini. Direta e reto Jardins Borubi. A direita, Vila Olímpia Itaim. Certo? Itaim. Que na verdade já é Itaim. A verdade é que já é Itaim. Olha o Porsche aí, ó. Porsche Cayenne. Então, aí é o seguinte. Aqui, ó. É... O Itaim Bibi. Então, como eu falei. Vou gravar esse vídeo somente até aqui mesmo, meus amigos. Tá? Só o vídeo de... Completou mais uma... Completou acho que mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos de vídeo. Apenas 20 minutos de vídeo. Certo? Então, é isso. Até aqui na esquina da Rolfo Schalke. É a próxima esquina aqui no farol, ali, ó. Aqui é a Mitsubishi Motors. Esses dias eu gravei até o... Mitsubishi aqui, 4x4. O Brabus. Até o YouTube colocou o... A foto de capa do... Do... Do Brabus aqui que eu gravei. É esse aqui, ó. É o Fiat... O Fiat não. O Mitsubishi 4x4. É o Brabus. É o 4x4. Bonito, né? Esse carro. O Brabus. Mitsubishi. Mitsubishi. Mitsubishi Brabus. Então, gostaram? Você tá gostando do vídeo de hoje? Gostou do vídeo de hoje? Assistiu o vídeo do início até o final? E ainda não se inscreveu no meu canal? Por favor, se inscrevam. Se inscrevam. Comente e dá um like pra me ajudar a fortalecer o meu canal, certo? E por favor, se você é inscrito ou está se inscrevendo, compartilha meus vídeos e meu canal. Compartilha com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Compartilha com todo mundo. Pra me ajudar, certo? Muito obrigado. Então, aqui que é a esquina da Rua Funchau, meus amigos. Rua Funchau. Avenida dos Bandeirantes com a Rua Funchau. Então, eu andei até aqui. Início da Avenida dos Bandeirantes. A famosa Avenida dos Bandeirantes. Olha o Porsche Cayenne aí, bonitão. Aqui tem muitos carros, carros de luxo importados. Porsche. Já vi até a Ferrari, Ferrari e outros aí carros de luxo. Porque aqui é uma cidade. Quer dizer, cidade não. É um bairro de classe média alta, certo? Olha o malabarista ali, ó. Malabarista. Malabarista. Malabarista é fera, hein? Olha. Fera, fera, hein? Olha, joga até a bolinha na mão e joga no pé. Ah, não. Coloca o nome na boca também, ó. Malabarista é fera, hein? Olha só. Esse malabarista é fera, hein? Olha só. É com as duas mãos, os dois pés, os dois pés. Os dois pés, as duas mãos, os dois braços. Tudo junto, misturado. Quando ali é isso, é fera, hein? Então é isso, meus amigos. Aqui é a Rua Funchau. Essa rua que cruza aqui é a Avenida dos Bandeirantes. Como eu falei pra vocês, o início dela é logo ali na frente. A próxima esquina já é o início. Certo? É o início da Avenida dos Bandeirantes. Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo, que estão assistindo meus vídeos aqui no meu canal. Se inscrevendo, comentando, dando like. Valeu. Muito obrigado. E fui. E fui, 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 fui.